Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMídia e também pelo canal Patriotismo Cristão. É uma honra ter vocês aqui assistindo os nossos conteúdos. Irmãos, antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero mostrar para vocês o vídeo do Pastor Sandro, onde ele vai falar sobre algo muito importante. Sempre ele vem mostrando o que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo. Então peço a vocês que fiquem até o finalzinho desse vídeo e compartilhem ao máximo de pessoas, porque isso sempre nos ajuda, ajuda a fortalecer o canal e ajuda a incentivar a produzir mais conteúdos. Então fique até o finalzinho e acompanhe comigo esse vídeo na íntegra. Toma um chazinho de durex aí que você vai precisar. Secretária. Corvo, que ajuda a Nora, Na verdade, estava pondo um chifre nele. Isso mesmo. Parece que o espírito de corno é um espírito familiar dos gambás. Cria de corno, Corninho é Um grande escravo de Nárnia Central soprou que o gambá também agia da mesma forma com a defunta, Batendo, segurando forte no braço, agredindo e humilhando na frente de todo mundo. Laudo, de uma coruja curandeira, Poderá ser a passagem do corno para a terra dos pandas. Ele quer fugir para evitar um curso. Desgraçada é envergonhada. Fracassou nas articulações e foi desmentida e dedurada por muitos dos seus aliados Que vem piando para faladores profissionais. Todos os seus planos, principalmente a proteção de um mascarado. Descarado, diz a secretária. O falador do gambá Poderá fazer uma carta de repúdio ao povo das estrelas E provocar uma guerra interna, já que ele prometeu proteger o Lhamas. Alívio Praga O alívio Praga Poderá voltar E dar as cartas para a Nárnia do Norte Representando o gambá Uma vez que ele tem trânsito livre Lá E tentaria evitar os escândalos Para que eles não venham de Nárnia do Norte Samaritano Dono de empresas dos ratos de grandes latões Ostentavam com muita riqueza Carroças caríssimas foram apreendidas pelos corvos Também já se sabe que os ratos Tem redes Redes de erguedores de ferros E vendedores, redes de vendedores de água suja filtrada Já sabem disso Que serão alvos de olhares das águias Já que os ratos têm colocado seus milhos em outros reinos fora de Nárnia Abrindo assim a oportunidade para que as águias os observem Os primos da Shakira Já levantaram em 13 anos de Nárnia Mais de um bilhão de milhos de empréstimos Para narnianos O qual já levanta patrimônio para assumir os ratos organizados Caso eles queiram Corvos azuis Se preparam para uma guerra numa retaliação anunciada E a terra da praia seria a primeira Ou o primeiro território Com imposição de horário para dormir E um maço de folhas secas novas Trará à luz Novos líderes dos ratos organizados Que batem no peito e dizem que mandam em tudo Vamos dar kit para todo mundo Ô renegado Escute isso Vamos tomar mais um chazinho de durex Essa aqui merece um chá de durex Escuta isso aqui Ô renegado Essa é a operação conjunta entre os pássaros de Nárnia E os pássaros da terra do goleiro Isso mesmo Essa operação mudou de terreno Sim, ela foi anunciada em terras narnianas Com pequenos cenários Nas terras do goleiro O motivo E eu quero que o Frajola escute isso Não foi ordem Sob seu comando O ninho Dos ninhos terrestres Matou essa no peito O mais impressionante É que os pássaros comandantes da terra do goleiro Já sabem da fama Que procede o Frajola E como eles mesmos chamaram o Mourancia De Lacaio Os pássaros do goleiro Tiveram uma ordem muito clara do próprio goleiro Que com um discurso vibrante Disse que assim como a liberdade chegou para eles Também chegará para Nárnia E que seus pássaros são a retaguarda do pelicano E ele disse Atuem com os hermanos narnianos Nessa operação conjunta e mostrem sua fibra Os pássaros da tropa de Nárnia Tomaram uma injeção de ânimo E parece que um cenário de união Respalda os tropeiros de Nárnia O que vem por aí Caso os narnianos precisem É uma avalanche de pássaros Cormãos De Nárnias amigas Que irão permitir algozes Não irão permitir algozes novamente Que fique bem claro Que as caixas de areia atravessaram a fronteira E agora A coisa fica mais complicada Corvo oculto Ouça Eu vou tomar mais um gole de chá de durex aqui Que eu preciso Macaco negro Ameaça macacos brancos Muitos procuraram outros corvos de altíssima estirpe E tem relatado ameaças Vindas por telefone Alguns Com suas habilidades Pediram Que se quebre o sigilo dos espelhos Para enviar folhas secas para as águias Mostrando e identificando o motivo das ameaças Protetor da lhama cuspideira Escute isso aqui O protetor da lhama cuspideira Também protege o rato da faca Numa coincidência incrível E Os corvos Encontraram um vento Entre os dois É isso mesmo que você está ouvindo Os corvos Encontraram um diálogo Entre a lhama cuspideira E o rato da faca No verdinho Dois dias antes De tentarem arrancar as penas Do pelicano Seus protetores São os mesmos E isso Coloca a lhama cuspideira Segundo o corvo oculto Junto com a moça do sul Na mesma fotografia Folhas antigas entregam Que corvos caídos Voaram Sem nenhuma honra Na rebeldia Sem plano de voo E isso pode ter levado A cursos narnianos inocentes Caídos Também vão para cima Do macaco negro Pois foram identificados Pelas águias Como corvos particulares Embasando a tese Da dentadura E isso pode cortar Suas asas Imediatamente Águias Vão produzir Folhas secas Novas Que apontam Os açougueiros Como novos Criadores De escolas De corujas Curandeiras Com expertise Da terra do charuto E com a ajuda deles Numa parceria Incrível Que poderão vir Para Nárnia E para outros Outros reinos Também Conversas antigas Do martelo Mostram Quem soltou O galo Sobre o velho Bicha E antigos grupos Que levavam os galos O Falcon Tirou a máscara A macaca branca Por vingança Para que Os caídos Entrem em seu lugar E congelem Todas as folhas secas Não se enganem Quem iria Que iriam gerar Muitas fogueiras Ela é ligada A liga da justiça E isso Chegou as árvores Que agiram O ratola disse Olhando nos olhos De um corvo Ontem A seguinte frase Abre aspas Foi isso aí Meus irmãos Agradeço a vocês Por ter assistido o vídeo Até o finalzinho Peço a vocês Que deixem seu like E compartilhem ao máximo De pessoas Porque isso vai nos ajudar Muito Tá bom Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus E até o próximo vídeo Assim se Deus permitir Que Deus abençoe sua casa Que Deus abençoe sua família Em nome de Jesus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo